Ô turminha, então chegou o dia de nós fazer o pé dessa maravilha aqui, hein? Já tô com tudo aqui, já tô com um chicote grandão aqui, trifásico, porque esse motor dele é trifásico. Deixa eu tirar uma dúvida do pessoal aí, que nós comentamos no vídeo que a gente ia colocar uma bomba de carro, né? De direção hidráulica, mas deixa eu só explicar o que aconteceu. Essa é a bomba, por que a gente decidiu não usar ela? Ela tinha um pouco de água dentro, essa bomba aqui. Então ela não tava, assim, dando um giro legal, dando umas travadinhas, então a gente decidiu não usar ela. Outra coisa, a gente não tem muita especificação técnica, porque como ela é de direção hidráulica, a gente não tem uma especificação técnica de quantos litros de óleo por minuto, quanto que é a pressão disso daqui. Então ia ser um negócio que ia ser meio, ia tentativa e erro, né? Podia ser que não desse certo, então a gente partiu com uma bomba hidráulica, com um sistema hidráulico mesmo, desse tipo aqui. Isso aqui é direção hidráulica, não tem nada a ver com pistão, tá bom? Então, como o Jonathan é especialista, ele já sabia que essa bomba ia dar certo, então ele fez esse mecanismo aqui que ficou impecável, ficou perfeito isso aqui, com já o reservatório embutido, motor, bomba e reservatório embutido, tá bom? Então, quem não viu esse vídeo, é o último vídeo, é só conferir lá, tem toda essa construção aqui, que o Jonathan passou as imagens pra mim, tá tudo lá no vídeo, toda essa construção e essa montagem, tá bom? Hoje a gente vai fazer o pé com rodinha, vou fazer pra movimentar pra lá e pra cá. Então vocês vão acompanhando tudo aí essa montagem, essa parte de baixo do pé já existia, isso aqui, ó, isso aqui era o pé original dela, então eu vou manter essa parte original, que eu já tinha todas essas peças, e vou construir um pé, ele vai ser um, tipo um T, ele vai ser um T com três rodas, as rodas que eu vou usar são aqui, ó. As rodas que eu vou usar é essas rodas aqui, ó, eu não sei do que que é, deve ser de tipo de paleteira, alguma coisa, ela é muito reforçada e ela tem enrolamento, tá vendo? Então eu tenho duas dessa e tenho uma dessa, que vai ser a giratória, muito reforçada. Então eu vou pôr essa na frente do T e essas duas na lateral do T. O T a gente vai fazer com esse material aqui, esse material ele é uma viga de, dá quase oito centímetros, né, oito por oito, com uma parede de dois meia cinco, tá ótimo, tá muito forte isso daqui. Então eu só vou bolar, é, bolar não, né, eu tenho que ver as dimensões, né, o tamanho que tem esse pé, deixa eu só explicar o porquê. Porque esse pé ele tem que ficar bem firme, ele não vai ser um pé tão pesado igual o outro que a gente tinha, mas o porquê que eu tô dizendo isso? Porque eu posso dobrar uma barra de cano muito longa, então toda aquela ponta de cano que tá sobrando, se eu faço um pé muito leve, é só com o peso do cano a máquina pode tombar. Então a gente vai fazer um pé mais largo, né, as dimensões dele maiores, porque daí ele tem mais apoio e não vai tombar, tá? E vai ter o peso do motor também assentado em cima desse pé, que eu não sei ainda como que eu vou fazer, a gente vai começar a estudar agora as medidas e como que a gente vai montar isso aqui. E aí vocês vão acompanhando aí que já já essa dobradeira vai estar a coisa mais linda do mundo. Turminha, então aqui acredito que vai ser desse jeito mesmo, ó. Deixa eu dar só um resumão aqui dessas medidas. Aqui, ó, a parte onde que vai as rodas, né, uma roda de cada lado aqui, ó. Vai ser soldada na traseira do metalom aqui. Então a gente vai ter um metalom de 70, só que com roda e tudo, finalizando, vai dar mais de 80. Ó, com roda e tudo vai dar mais de 80. Então tá bom, aqui, ó. Aqui tá bom, mas vai ser difícil tombar. Um peso centralizado aqui, caindo pra lá e pra cá. Só que o que que acontece? Que é o mais importante, isso aqui é um triângulo. Porque eu tenho três rodas, eu não tenho quatro rodas. Se fosse quatro rodas, aí tava simples, né? Oitenta, 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 oitenta. Com o peso no meio. Aqui é um triângulo. Então eu tenho que pensar no seguinte, se eu tiver muito peso aqui nessa, nessa direção aqui, ó. É, noventa graus dessa linha. Só pra vocês entenderem. Noventa graus dessa linha aqui. Do centro do apoio dessa roda. No centro de apoio dessa roda. Então a linha, a menor linha que eu tenho de apoio é daqui no centro. É, olhando aqui em noventa graus, ó. Aqui, ó. Em noventa graus, ó. Aqui em noventa graus, ó. É a parte mais estreita que eu tenho do meu suporte. É aqui que eu tenho que me preocupar. Dele tombar. Porque só tem três rodas, ó. Então é mais ou menos isso aqui. É o tripé, né, ó. O tripé. Aqui é difícil tombar, ó. Aqui é muito difícil tombar. Aqui. Aqui é muito fácil tombar, ó. Entendeu? Porque o meu apoio tá muito curto em relação ao centro. Eu acho que vocês entenderam, né? Então, é... A gente fez essa traseira bem larga por causa desse ponto de apoio aqui. É lógico que a gente tem a opção de colocar isso aqui mais pra lá. O conjunto de bomba, a nossa bomba eletro-hidráulica ali, ela vai ficar aqui, ó. Pra fazer peso nessa região aqui. Desses dois apoios aqui, ó. Né? Então vai ter bastante peso aqui. Isso nós temos a opção de escolher o lugar. Respeitando a distância da bomba que vai estar aqui. Então eu fiz um risco de giz pra gente ter mais ou menos uma ideia aonde colocar. Então a gente tem a opção da coluna da máquina a gente pode escolher um lugar. E essa peça que vai aqui, ó. A gente também pode escolher um lugar. Tanto alinhado com essa peça ou ao contrário. Assim. Então isso nós vamos ver depois. Então a gente tem nessa opção, ó. Eu posso jogar a máquina mais pra cá. Jogar a máquina mais pra lá. Ou posso virar assim. Jogar a máquina mais pra lá. Ou jogar a máquina mais pra cá. Tá? Tem bastante opção de medida. Eu acredito que aqui não vai ter erro. Então a primeira coisa é cortar esses materiais. Então a gente vai pegar essa coluna aqui e cortar uma peça de 70 e uma peça de 80. Então vamos lá. Vamos cortar isso aqui. Ô turminha, né? Vamos cortar aquele material. Chegou aqui, ó. Uns produtos da Bosch. Vocês sabem que esses acessórios da Bosch Expert Bosch, ó. Da embalagem azul. Isso aqui é top das galáxias. A gente vai usar esse discão aqui pra cortar lá, ó. Esse disco ele funciona assim, ó. Ele é de aço. Então quer dizer ele nunca vai diminuir o diâmetro igual um disco abrasivo normal que ele vai gastando e vai ficando pequenininho. Esse não. Vai estar sempre desse tamanho. O que que ele... O que que faz ele cortar o material? Isso aqui, ó. Essa faixinha de diamante que tem aqui, ó. Tá vendo que tá escrito aqui Diamond Technology? Então aqui tem uma faixinha com diamante aqui, ó. De corte. Tá bom? É tipo um... Carboneto de tungstênio, né? Que é um dos materiais mais duros que existem na natureza. É o carboneto de tungstênio ou diamante, né? No caso. Isso aqui é um diamante industrial. No caso desse disco ele tem 180 milímetros e a gente vai usar essa belezura aqui que ela pega um discão grande de 180 milímetros, ó. Deixa eu só mostrar o modelo dela aqui, ó. Ó, turminha. Então é esse aqui o modelo dela, tá? Pra quem quiser saber do modelo que ela é uma máquina pequena, leve muito poderosa e consegue usar um disco de 180 milímetros, ó. Olha que beleza. E também tem o de 125, ó. Que é igualzinho. É o mesmo disco. É a mesma tecnologia a mesma durabilidade e o mesmo disco. E pode ser usado numa máquina menor. Tá bom? Eu gosto de usar essa grande. Por quê? Porque ela tem uma área maior de corte. Então eu posso usar cortar isso aqui um monte de tipo de material e eu sei que eu tenho bastante área de corte. Então eu tô tranquilo. Essa aqui também corta? Também corta. Só que ela tem uma área menor, tá? Mais eficiência de corte tanto faz o discão grande como o pequeno que é a mesma coisa, tá bom? Turminha, então eu vou cortar aquele material lá e daqui a pouco eu já volto pra mostrar o resto que tem aqui dentro dessa caixa, tá bom? Tchau, tchau. Ó, turminha, que corte perfeito, ó. Então é só pegar fazer o risco, ó no esquadro risco as quatro laterais e cortar, tá bom? Então a gente vai ter agora mais dois cortes mais três, né? Vamos fazer os cortes e aí depois ver o que vai acontecer aqui, tá bom? Turminha, vocês perceberam que essa viga ela é aberta aqui, ó. ela é um quadrado dobrado só que aqui é aberto, ó. Ele é desligado um lado do outro. Então nós vamos fazer o seguinte vamos pontear bem ponteado isso daqui pra ele ter resistência senão ele fica um material mole e vamos aproveitar e vamos arrancar esse quadrado daqui e vamos dar acabamento nisso aqui, tá bom? E vamos fechar três pontas vamos pegar cortar um quadrado certinho e fechar três pontas desse material aqui, tá bom? Tchau, tchau. ô turminha, então deixa eu mostrar o resto dos acessórios aqui, ó esse aqui que é o mais importante, ó isso aqui é disco de lixa é tudo acessório Expert e Bosch tudo que é embalagem azul é coisa de altíssima tecnologia qualidade desempenho isso aqui é top das galáxias esses acessórios Expert e Bosch, tá bom? esse aqui o que que ele é, ó tá vendo? Prisma Ceramic é o sistema da lixa é o grão da lixa ele é um triângulo cerâmico esse aqui eu já tinha que é um disco menor esse aqui é grandão no caso esse é o de 180 milímetros que eu uso esse é o que eu vou usar aqui, tá vendo? e esse pequenininho é o que eu uso aqui então esse aqui esse aqui é o de 115 milímetros e esse aqui é o de 180 milímetros deixa eu só falar da tecnologia prisma disso aqui como os grãos cerâmicos dessa lixa eles são triangular e ele tem um sistema que conforme o desgaste ele não perde o desempenho ele vai se desgastando ainda continua fiado então ele ainda continua removendo bastante material até chegar no fim da vida dele tá bom? então ele tem muito desempenho esse disco aqui eu vou fazer um teste ele agora que eu tenho que remover aquela solda daquela peça que foi arrancada e eu já vou mostrar esses discos aqui esse aqui é grão 60 que ele é mais grosso e esse é grão 120 ele é fininho é pra dar acabamento tá? e aqui também tem o acessório pra pôr na esmerilhadeira ó e aí você compra esse prato ele é uma borracha tá vendo? ele é um plástico né? uma borracha é... macia e ele já vem com a porca tá vendo? ela é uma porca diferente então não dá pra usar a porca original da esmerilhadeira comprando esse prato de apoio aqui da Bosch ela já vem com a porca tá bom? então é só encaixar aqui ó você tira esse daqui encaixa ele coloca o disco tá vendo que ele tem esses dentinhos? é pra ele abaixar tá vendo? a porca desce ó pra ela não entrar em contato com o que você tá lixando então ela afunda ali ó tá vendo? ela fica mais baixa tá vendo? vamos lá e eu vou mostrar pra vocês que maravilha que são essas lixas aqui da Bosch ó 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 Vamos lá. Se inscreva no canal. Mostra aqui. Ó turminha, como que fica o acabamento disso, ó. Olha que perfeição. É lógico que isso aqui era uma peça que tava aqui, né? Que a gente foi tirando ela, tudo cataiadeira, batendo com o martelo. E é uma peça que já tava aí. Mas se eu quisesse um acabamento perfeito, era só eu encher essas frestas de solda e passar ela. Daí você ia ter esse acabamento liso na superfície inteira da peça, tá vendo? Por isso que aqui ficou, porque o soldador que fez esse remendo, fez um buraco ali. Mas ó, só pra vocês sentirem, se vocês quiserem uma peça perfeita, tem que ser uma peça linda. Tem que remover uma emenda, uma solda mal feita. Olha que belezura. E você viu que rendimento que tem isso aqui, né? A gente sempre passa, quando é um desbaste muito violento, a gente passa uma mais grossa. Que ela dá uma retirada de material bem rápida. E depois vem com essa fininha. Pra dar o acabamento, tá? Esses discos de lixa da Bosch tem com várias medidas de grossura de lixa, tá bom? E a Bosch tem um monte de acessórios expert. É uma infinidade pra qualquer tipo de serviço. Pro marceneiro, pro carpinteiro, construção civil, artesanato, torneiro mecânico, oficina. Eles têm acessório pra todas as categorias de profissional, tá bom? Ah, outra coisa também ó. A Bosch também tem broca de aço rápido, tá vendo? É HSS aqui, tá vendo? Sempre quando vocês quiserem saber se uma broca é de aço rápido, tem que ter essa sigla aqui. HSS, tá bom? Então a Bosch também tem esses kits de broca de aço rápido. Essa aqui no caso é uma broca de 1 quarto de polegada. E essa é uma broca de 10 milímetros. E aí vem o kit. Então é isso daí. Vamos lá, vamos terminar aquele suporte. Ô turminha, então o T, ó, tá pronto, ó. E esse é o nosso formato de pé. Aqui é o seguinte. Ah, esqueci de mostrar, ó. Vocês viram que a gente tampou as três pontas que sobrou aberta, né? Aqui é o seguinte agora. Agora, a gente tem que colocar essa roda aqui, ó. Porque a gente tem que começar por ela. Porque é tudo diferente. Não dá pra saber a altura aqui, ó. Se eu soldar aqui de qualquer jeito, vai chegar aqui, o negócio vai ficar penso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar como que eu vou fazer e daqui a pouco nós voltamos. Turminha, já descobriu o que a gente vai fazer aqui, ó. Vai dar um rebaixo aqui, ó. Então, como essa roda vai bem na extremidade, a gente vai abaixar ela aqui, ó. Nesse perfil aqui, ó. Vai tirar três centímetros. Aí vai ficar, vai igualar com a roda de lá soldada direto aqui. Pra não precisar fazer calça, não precisar fazer nada. Aí eu já vou aproveitar e usar o Diamond Technology aqui da Acessórios Expert Bosch. O menorzinho, pra mim poder fazer esse encaixe aqui, que aqui vai ser chanfrado, ó. Eu vou fazer o corte e daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. Turminha, deixa eu mostrar o que que foi feito aqui, então. Ó que sensacional, ó. Tirou essa parte daqui, três centímetros, rebaixou ela em três centímetros, ó. Mostra bem de lado aqui, hein. Então, ó. Fiz chanfrado aqui pra não bater na rodinha, pra não ficar brecando, né, ó. E aqui, as duas pontas de eixo. Então é só encaixar uma roda de cada lado. Parece um carrinho de rolemã, né. É. Se tivesse um, um, uma peça comprida aqui pra pôr o pé, ó. Dava pra, olha que carrinho de rolemã chique. Fazer um banquinho aqui. Bom, turminha, vamos esperar esfriar agora. Que a gente vai montar essas rodas pra pôr ela no chão. Pra nós ver como que vai ser a torre que vai segurar o resto lá, tá bom? Turminha, então chegou o grande momento, hein. Põe as travinhas. Eu vou pegar o nível de bolha agora pra ver se tá nivelado isso aí. Bom, vamos ver o chão primeiro, né. Ó. Perfeito. Olha. Que chique, hein. Perfeito, nivelado, perfeito. Por que que é bom essa base tá nivelada? Porque quando você vai dobrar um cano, você, você trabalha muito com isso aqui. Com isso daqui e com isso daqui também, quer ver? Trabalha muito com isso daqui também, ó. Que você coloca, no caso, você cola aí ali no, no tubo. E vê o grau aqui. Então a base estando bem nivelada. É, o grau, né. Tipo, vai fazer um guidão. Eu quero um guidão, tipo de Harley Davidson, assim. Então o mesmo grau que tiver essa pegada da manopla, eu deixo essa. Eu meço aqui, quantos graus deu. E meço aqui, quantos graus deu. Pra o guidão ficar perfeito. Tá bom? O carrinho ficou muito. Muito liso, muito rolamento. Nossa. Vamos ter que pôr um frame isso aí. Ou de repente bolar até uma sapata. Quando for trabalhar, solta a sapata no chão e aperta. Mas tá ótimo. Tá sensacional. Agora nós temos que fazer o seguinte. Ver aonde que a... Aonde que a máquina vai aí, ó. O mais ideal, acho que seria assim, ó. Nessa posição aqui. Tá rodando aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Aqui fica legal. Aí ele vai subir. Esse hidráulico vai pra lá. A gente coloca o motor que é mais pesado pra cá. Equilibra o peso do motor de um lado. O hidráulico do outro. E a rodana bem no centro da dobradeira. Tudo vai virar em torno da rodana e do tubo que tá aqui, né? Então não vai atravessar por aqui mais ou menos, ó. Ó o gerente. Ó lá. Chegou. Chegou o dono aí, ó. O gerentão. Dorminhoco. Só dorme só, né? Gordinho. Ô turminha, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver direitinho essa medida aqui. E já vamos sordar o pedestal aqui, tá bom? E já vamos sordar o pedestal. Ô turminha, então ó como que ficou, ó. A torre e a base. Tá vendo? Aí vai dois parafusos. Pega lá, Fio. Será que tá muito longe? Não. Um parafuso tá aqui, ó. E o outro... O que dá? É o que, viu? Bom, é isso aí. O turminha, então ó que leve que ficou isso aqui. Ficou leve até demais. Vai ter que fazer um freio mesmo. Apesar que ela não vai fazer força nenhuma, né? Você parou ela aqui até algum lugar. Quem vai fazer força agora é o hidráulico. Bom, eu achei que ia ser mais fácil. Deu um trabalhão até desenrolar as ideias. Para chegar nisso daqui. Já tá escurecendo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o próximo vídeo agora. Acabamento. E o teste final. Porque eu tenho ainda que pôr o motor, a base do motor e o comando hidráulico. Então eu preciso ver aonde que vai ser. Não adianta eu fazer na correria e acabar colocando no lugar errado esse hidráulico. O motor eu vou colocar aqui mesmo. É certeza absoluta. Mas o comando hidráulico eu ainda preciso descobrir que lugar. Então vamos fazer isso. Aqui já tá pronto praticamente, né? O pé. Falta só o acabamento que não vai ter condição de fazer hoje. E no próximo vídeo é certeza absoluta que vocês vão ver isso aqui dobrando o tubo. Já pintadinho, bonitinho. Tá bom? Ô turminha, então é isso aí. Deixa eu lembrar de novo, ó. Acessório Expert Bosch. Da embalagem azul. É top das galáxias. Tudo que vocês quiserem saber sobre os acessórios Expert Bosch. Sobre a Bosch. Tá tudo aqui na descrição. Então dá uma conferida lá. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Vocês não esquecem de seguir o Instagram. É arrobaLeandroTorneiro. Segue lá. E quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!